A Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o Devocional da Meia-Noite. Trago para a leitura de hoje Isaías capítulo 25 versículos 4 e 5 Que nos diz assim a Palavra de Deus Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro Como calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos Como se abranda o calor pela sombra da espécie nuvem Assim o cântico dos tiranos será humilhado Amém, irmãos? Vivemos num mundo em que vigora a lei dos mais fortes Os fracos são marginalizados, afastados, esquecidos Mas Deus vai na contramão do mundo e ampara os mais necessitados A força de Deus é vista em contraste em seres tão frágeis e dependentes como nós E o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza O cuidado e amor do Pai Celestial se estendem e alcançam o mais esquecido dos homens Na passagem de hoje, irmãos, lemos que Ele se importa com os pobres É refúgio para os necessitados e traz alívio nos seus sofrimentos Talvez seja essa a sua condição atual Sente que está vivendo uma tempestade ou deserto em sua vida Saiba que o Senhor Jesus está disponível para lhe ajudar No Salmo 146, capítulo 9, vemos também que o Senhor protege o estrangeiro E sustém o órfão e a viúva Mas frustra o propósito do ímpio Entregue-se a Ele e confie de todo o coração Irmãos, creia e receba a graça de Deus Primeiro, ore e apresente a Deus a sua condição Eles se importam com você Segundo, confie e caminhe com o Senhor Leia a Bíblia diariamente Procurando conhecer mais a Deus e os planos dEle para a sua vida Terceiro, não se desespere Quando tudo parece estar perdido Vão ao encontro do Salvador Jesus Quarto, busque ajuda A provisão e socorro de Deus Podem vir de muitas formas em sua vida Sexto e o... não, quinto irmãos Quinto, seja grato Apesar de ser pouco, seja agradecido pelo que você tem A Bíblia ensina-nos a não reclamar e dar graças em tudo Sexto e último, ame o necessitado Talvez você hoje tenha o suficiente para compartilhar Como cristãos, precisamos estar atentos A necessidade dos outros Seja a ajuda de alguém hoje Amém, irmãos? Vamos falar com o nosso Deus nesse momento Pedir a Ele que abençoe a nossa noite, né? Que Ele é do Deus amado Pai Louvado e glorificado Esteja o santo nome, Senhor Estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai Para agradecer a Ti, Senhor, meu Deus Por tudo o que o Senhor fez em nossa vida E por tudo o que ainda farás, meu Deus Pedimos perdão, Senhor Dos nossos pecados Dos nossos falhas, meu Deus Pedimos, Pai, a Tua presença conosco Pai, sempre, meu Deus Pai amado, Pai querido Oro a Ti, Senhor, meu Deus Pelo projeto A marca da promessa, meu Deus Oro a Ti pela vida e saúde do irmão Márcio Da família dele Oro a Ti, Senhor, pelo lar, meu Pai Que o Senhor abençoe, meu Deus Grandemente, Pai Meu Deus Peço a Ti que abençoe os seus irmãos Que estão neste momento orando junto comigo, meu Pai Que estão ouvindo a palavra, meu Deus Ó Deus Que o Senhor abençoe, Pai Conforme a Tua vontade, o Teu querer, Pai Abençoe aqueles também que não puderam, Pai Estar presente, meu Deus Ó Jesus Entrego em Tuas mãos, ó Deus, ó Pai Todos que estão em hospitais Em asilos Orfanatos Presídios Meu Deus, entrego em Tuas mãos, meu Deus Os moradores de rua, Pai As gestantes, Pai Entrego em Tuas mãos, meu Deus Aqueles, Pai, que estão fazendo guerra, Pai Peço a paz, ó Deus Para esse povo, meu Deus Pai, eu peço a Ti, Senhor Que o Senhor fique conosco, Pai Sempre, meu Deus Abençoe, Senhor, nossa noite, Pai Abençoe, Senhor, meu Deus Nosso sono Nossos sonhos, meu Deus Pai amado, Pai querido Agora, neste momento Eu quero orar também, meu Deus Pelo grupo Que estão jejuando, meu Deus Que o Senhor possa abençoar, Pai A cada um, conforme a Tua vontade O Teu querer, meu Deus Cada um, Pai Tem o Teu problema Tem a Tua petição, Pai Que o Senhor, meu Deus Acolha, Pai No Teu altar, meu Pai Para o Senhor, meu Deus Atender, Pai A cada pedido, meu Deus Faça a Tua vontade O Teu querer Na torno de nossas vidas, Senhor Faz o melhor pra nós, Pai No nome santo e poderoso De Jesus, ó Deus E agora, Pai Eu peço que o Senhor, Pai Abençoe a nossa noite, Pai Abençoe o nosso sono Os nossos sonhos, Pai Fica conosco, Pai Em nome de Jesus É que Te oramos, Pai Hoje e sempre Amém E graças a Deus Amém